Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Jacques a respeito da nossa Assembleia, né, que aconteceu, como que transcorreu, de que forma foi. E depois vamos falar também da Espomorama, será que a Espomorama acontece ou não acontece? Então nós vamos falar sobre isso e claro, do convênio saúde, né, que está bombando. Boa noite. Boa noite, Tamir. Você está bem? Oh, sempre bem, né? Que bom, né, gente? Sempre alegre e sempre aí disposto a vir no programa da Tamiris e falar das novidades da nossa cooperativa. E daí? E a nossa Assembleia? Pois é. Foi tudo bem? Tudo ocorreu bem, né? De uma maneira diferente, né, Tamiris? Esse ano, como a gente falou nos programas anteriores, né, a cooperativa teve que se adaptar novamente. Estamos aí num momento de Covid, né, alguns casos aí a mais. A cooperativa achou melhor, né, não deixar os associados em risco. E o nosso presidente, seu Jaime Baço, né, fez a nossa Assembleia online, através da plataforma do Cicred, né, www.cicred.com.br barra Assembleias. O associado acessou a plataforma e participou, né, da nossa Assembleia, inclusive fez os votos através da plataforma. Então é uma maneira diferente da gente levar as informações para o associado, para ele não ficar sem informação, né, Tamiris? Então há uma informação aí com o presidente da cooperativa, com os diretores, passando todos os detalhes sobre o nosso resultado 2021. Fechamos, né, dezembro com o nosso caixa e aí, né, temos agora no mês de março, né, essa prestação de contas até o mês de março, a prestação de contas, que a gente tem que apresentar os números para o Banco Central. Então temos várias Assembleias, né, que são feitas na cooperativa, mesmo online, né, tem várias cidades participantes, né, em determinadas datas e a gente conclui, né, todo esse processo em março com a apresentação dos números para o Banco Central. Homologando isso para o Banco Central, vem a distribuição de sobras. E você, associado, que participou, né, da cooperativa durante o ano 2021, que fez a sua movimentação na cooperativa, seus investimentos, os créditos, todos os produtos e serviços, tem uma participação desse percentual que você utilizou na cooperativa no resultado. Então volta para você e isso capitalizado e a cada ano que passa você vai somando esses valores e é um benefício para você aí, um benefício futuro, né, para você ir guardando dinheiro. Então bem interessante esse movimento da cooperativa, né, Tamiris? E o resultado foi um resultado muito bom, né, que nós tivemos em 2021. Chávez, a nossa cooperativa Secred, ela completou 115 anos, é isso? Não, é assim. Sistema Secred, certo? Ele iniciou em 1902 em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Então, em 1902. Nossa Secred é gaúcha? Não, é gaúcha, né? Gaúcha. Na verdade, quem foi o fundador do Sistema Secred, a filosofia do cooperativismo no Brasil, foi o nosso padre Theodor Amistad, que é um padre suíço. Trouxe, né, o estilo cooperativista da Europa para o Brasil e iniciou todo esse projeto em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Esse projeto, o Secred, hoje, onde foi a primeira, né, a primeira cooperativa de crédito, hoje, tem a agência da Secred Pioneira, lá no Rio Grande do Sul. Então, lá, né, é até importante, né, quem puder estar passando, né, por Nova Petrópolis, visitar. É um dos pontos turísticos da cidade que conta toda a história do cooperativismo. Então, é bastante importante, né, esse trabalho que foi feito lá atrás, né, de organização das pessoas, né, através lá do padre Theodor Amistad, que nasceu, né, plantou essa sementinha do Secred e nasceu, né, o cooperativismo no Brasil. Então, fato bem importante, 1902, né, que iniciou esse, esse, né, essa jornada, né, dentro do Brasil do cooperativismo. Temos, né, a nossa agência na Avenida Paulista, em São Paulo, que é uma agência conceito, que lá você entrando, visitando a Paulista, tem todo também um conceito. Então, quem está em Nova Petrópolis, visita lá, né, a agência do Secred Pioneira. E quem estiver na Grande São Paulo, também, a Avenida Paulista, com a agência lá da Paulista, tem também todo um espaço que conta a história do Secred. Então, nós estaremos, né, Tamires, se não me falha a memória, em outubro, completaremos 120 anos de existência, o sistema Secred. Então, é um sistema sólido, um sistema com uma liquidez, né, que a gente sempre fala, muito importante, né, pra falar, pra aqueles, né, que têm conhecimento de economia, de contabilidade, mas o índice de liquidez do sistema Secred hoje é 2,2. Então, isso significa que, se eu for eliminar, né, todas, né, as cooperativas, devolver o dinheiro pra todo mundo, ainda sobra no meu caixa 2,2 ainda, sistema Secred pra abrir de novo. Então, é uma instituição financeira sólida, uma instituição financeira cooperativa, que você participa das decisões, né, de tudo que acontece dentro do Secred. Viu só, gente, como é bonito? Me passa pela cabeça isso agora, tá? Não estava no script isso, mas tudo bem. Que bom, viu? Uma cooperativa segura e que vale a pena você investir sempre, sempre estar ao lado e dar Secred como eu. Eu sempre falo pra vocês, eu não tenho conta em tudo, nunca tive, sempre foi Secred. A partir do momento que eu conheci Secred, me apaixonei por ela. Então, isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho desse pomorama. Acontece ou não acontece? Sim, acontece sim, Tamir. Somente fechando a questão lá da nossa prestação de contas, só passar pra você, né, associado, né, que não participou, né, da prestação de contas e quer saber o resultado da cooperativa, pode visitar todas as agências, é do Secred, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo e se informar melhor sobre o resultado da cooperativa. Mas, Tamir, resultado fantástico? Em 2020, que foi um ano de pandemia que nós tivemos lá atrás, né, um ano bem atípico, bem assim, né, uma incógnita muito grande. Sim, pra todas. E a cooperativa foi uma surpresa muito grande porque nós tivemos um excelente resultado. Nós fechamos com 69 milhões de reais o resultado em 2020. Só que 2021 não ficou atrás. Muito pelo contrário. Nós quase dobramos esse resultado e alcançamos a métrica de 118 milhões de reais de resultado. Esse é o valor, pessoal, que volta, né, em formato de benefício para o associado. Parte desse recurso vai pro fundo de reserva da cooperativa pra manter, né, a sustentabilidade da cooperativa. E parte desse valor é distribuído para os associados de acordo com a sua movimentação. Então, conforme você movimentar na cooperativa, quem mais movimenta tem uma fatia maior desse bolo. Diferentemente de você ter uma conta num banco convencional, que quem recebe a participação do resultado são os acionistas do banco. São os famosos banqueiros, né, que recebem. No Secred, o banqueiro somos nós. Nós que somos associados. Porque eu também, como colaborador do Secred, sou sócio da cooperativa. E por isso também, né, um dos grandes motivos que o Secred nunca vai estar com portas fechadas. Porque nós somos donos da cooperativa. E não entramos de greve, não fazemos parte aí do sindicato bancário. Temos um sindicato das cooperativas que defende o interesse dos nossos associados. Então, dizer a você que você que não ainda é associado do Secred, né, fica aqui o convite pra se associar à cooperativa. Aqui o Marama, a agência da Avenida Brasil, a qual eu sou o gerente. A Avenida Londrina, né, a Charlene e toda a equipe dela. E o Romulo lá no Shopping Paladium também, né, com a nossa terceira agência, por enquanto. Quem sabe daqui uns dias, né? A gente não abre a quarta, talvez a quinta. Isso vai depender aí do associado de o Marama querer, né, mais uma agência aqui em o Marama pra gente poder fazer a diferença, continuar, né, fazendo a diferença aqui em o Marama. Adoro essas novidades da Secred, é gostoso, né, gente, é muito bom. Que venha a quarta, quinta, sexta, pra nós é muito bom e para os associados melhor ainda, né, sempre. Sem dúvida. Vamos falar da Expo? Ô, Expo Marama, Milton Gaiari, um abraço aí, seu Milton. Estaremos, né, na Expo Marama, sim. A sinalização, né, da Expo Marama é positiva. Tivemos aí, né, uma mudança, né, de cronograma da Expo Paranavaí, né, que recolgou, não vai fazer, né. Mas a Expo Marama está ok, está positivo, né, ter a feira, né, não que está com Covid positivo, tá, gente. Vai estar positivo, a feira acontece, né, do dia 10 a 20 de março e o Secred, como sempre, estaremos lá prestigiando a feira, trabalhando, né, com o nosso stand, tendo linhas de financiamento para máquinas e equipamentos, também veículos zero quilômetro, teremos as concessionárias de veículos lá. E também você que é produtor, que terá, né, os seus negócios realizados lá dentro do leilão, né, para quem precisa de recurso, a cooperativa estará, né, fornecendo recurso para os produtores rurais. E para você que está vendendo o seu gado e precisar guardar de dinheiro, nós também estaremos, né, captando recurso, Fernando Tomé, no próximo bloco, estará falando de investimentos aqui do Secred, né, e dizer que estaremos lá na Expo Marama para poder atender você, com o nosso stand, recepcionando você, né, com uma água, com uma cervejinha, né, recepcionando o associado, mas obviamente com todo o cuidado, né, que nós estamos ainda em pandemia, né, então teremos lá o álcool gel, teremos lá as máscaras também. Todos os cuidados. E com toda a segurança para atender você, associado. Ótimo. Convênio Saúde. Parece que nós já vamos ter uma entrevistada, né? Sim, teremos. Convênio Saúde, né, Tamir, está sendo muito bem, assim, aceito, né? Muito bom. Aqui em Marama, né, as pessoas estão vendo isso com bons olhos, né, a gente está trazendo, na verdade, uma solução financeira, que é um dos papéis da cooperativa, de trazer isso para o associado. Mas abrindo um leque para atender o não sócio também. A gente entende que o Marama é um polo da saúde, né, então as pessoas vêm de toda a região para ser atendido em Marama e querem atendimento. E muitas vezes, né, a gente fica restrito a alguns pormenores, né? Somente 17% da população de um Marama tem acesso a um plano de saúde, isso em um Marama. Na região, esse índice, ele cai mais ainda. E depende exclusivamente aí do SUS, né, Sistema Único de Saúde, a gente sabe que nos últimos anos aí teve que utilizar o seu recurso para cobrir, né, todas as despesas do Covid. Pandemia. E as cirurgias eletivas, na época, foram represadas e esse recurso ainda não é o suficiente para equalizar essa conta. Então aquilo que é eletivo passa a ser emergencial e muitas vezes, né, Tamiris, a família não tem um recurso imediato, né, para disponibilizar para poder fazer a cirurgia. E a novidade do Cicred é trazer esse tipo de recurso disponível nas clínicas. Não precisa fazer uma cirurgia. Clínica lá, procure, né, na clínica se tem o convênio saúde do Cicred. Você vai poder fazer um financiamento rápido e direto lá na própria clínica, não precisando vir na cooperativa. Lá na própria clínica passa os dados, né, as informações pessoais. A pessoa ali que está atendendo, né, a funcionária vai imputar as informações do sistema. E online, né, o sistema do Cicred já vai dar a averiguação do crédito. Então você consegue já fazer o financiamento da cirurgia resolvendo um problema pontual aí ou antecipando um sonho, né, Tamiris. Às vezes, ah, eu quero fazer uma cirurgia plástica, estou guardando dinheiro, não tenho dinheiro suficiente. A cooperativa vai estar lá para financiar. Quero fazer uma cirurgia, uma bariátrica, por exemplo, quero reduzir peso e tal, que está comprometendo minha saúde. Então o doutor Fábio Carvalho, presidente da Associação Médica de Umarama, tem um convênio lá. Pode visitar lá o doutor Fábio, que ele está apto já com a sua equipe de fazer o financiamento. Entre outros segmentos, né, Tamiris, que entraram também, a odontologia nos procurou, várias clínicas aqui em Umarama que estão cadastradas ao sistema do convênio. E também, estética, né? Estética. A mulherada aí adora ir na estética. Se bem que tem os homens lá também, né? Eu acho que os homens estão procurando bastante. Estão mais vaidosos. É que a gente não divulga, né? Mas a gente está mais vaidoso, obviamente, né? Mas assim, teremos aqui essa semana, no programa da Tamiris, a primeira parceria do convênio de saúde, a gente colocando em evidência. E vamos iniciar, né, com a Celina Cardoso, lá no Espaço Celina Cardoso. Teremos, né, entrevista, faremos, né, uma entrevista lá no local, né, filmando o local, mostrando pra vocês aí os benefícios. Adriana, a sua equipe lá, né, que coordena o espaço. Várias novidades aí também, promoções, isso é bem interessante. E caso precisar, o Sicredi financia lá também. Então, terá também o sistema do convênio de saúde para o ramo de estética, lá no Espaço Celina Cardoso. Ótimo. O nosso tempo acabou. Maravilha. Vamos deixar o Fernando falar, né, senão eu falo todo o tempo. Pois é, você hoje trouxe, né, o convidado aí, o Fernando Tomé. E vamos falar sobre investimentos. É isso aí. Ele sabe falar mais do que eu, né, Tamiris, sobre esse assunto. O Fernando, né, ele traz, né, essa novidade pra Umarama, pra ter um atendimento especializado para o associado de Umarama. Então, pra que você, né, tire suas dúvidas e faça um bom investimento, até olhando, né, Tamiris, nós estamos num cenário de alta de Selic, então está muito propício a ganhar um rendimento interessante com o investimento. Através de uma diversificação, uma pulverização, mas o Fernando vai falar pra vocês. Que ótimo. Muito obrigada pelas suas explicações no dia de hoje. Adorei te receber mais uma vez, porque sempre traz informações maravilhosas a respeito da nossa cooperativa Cicred, Vale do Pequenia BCD, Paraná, São Paulo. É isso aí, Tamiris. Eu que agradeço aí o espaço e estamos sempre aí e estaremos lá na Celina Cardoso também acompanhando. Ótimo. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce. Eu volto já já com o Fernando Tomé. E aí